Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta no Elder Scrolls Skyrim dublado em português Retornando aqui a nossa aventura mais Bom galera, desculpa aí o tempo e a demora que eu tive pra poder fazer esses vídeos É o seguinte, eles atualizaram a loja, aquela Creative Club e alguns mods meio que quebraram E eu fiquei com medo de que algum dos meus mods possa estar quebrado e atrapalhar o save É amigo, se não saiba o save pode ficar bugado e eu posso me lascar e perder todo o meu progresso Então eu tô indo com bastante cautela Bom, no vídeo passado a gente explorou essa região aqui, fizemos uma missão no túmulo É, e agora a gente tem que pegar uma missão que ela está aqui mesmo A gente pode visitar o salão de Game Mode É... Caverna on Strand Ah, vamos fazer a caverna mano Mas peraí, deixa eu me ver uma coisa Se eu não me engano tem uma missão que a gente pode fazer aqui Bom, o NPC não está aqui Vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma quest aqui nessa região Relax, relax Aqui é Fazenda Fair Star Depois a gente tenta invadir esse local É, vou observar os céus mesmo que o bicho está pegando, ó Horizonte top aquele ali Mano, eu não sei se essa missão aqui... Opa Gostaria de poder fazer minhas entregas com mais frequência Mas a estrada está ficando perigosa Algo que eu possa saber Sobre esse Alto Hotgar Que tipo de entrega você fez Para o Alto Hotgar E em troca Bom, já vou subir lá mesmo Nice, já pegou uma missãozinha aqui já Acho que o caminho é aqui mesmo Por isso que eles me enviaram para cá Ali, a gente vai subindo por ali Alguma outra coisa com a qual eu devo tomar cuidado Durante a subida Nice Bom, o negócio é o seguinte Eu acho que não é aqui que é a missão Parece que tem uma coisa aqui É aqui É ali Acho que é ali em cima Acho que é uma caverna Bom, foi o seguinte Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma missão aqui Ó aqui, Betúnia Acho que é isso mesmo que chama essa Essa árvore aqui, cara Que legal, Betula Negocinho Vamos ver se a gente consegue pegar alguma missão aqui Ó, tem umas plantas de batata, couve aqui Quando a gente tiver a nossa base Vai ser isso Vamos plantar E colher Vamos ver aqui Não, 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 nada disso E você, amigo? Minha filha está me deixando louco Então me perdoe se eu estiver um pouco nervoso Eles chamam de caminho para o mosteiro dos sete mil degraus Você consegue imaginar? Não tenho certeza se conseguiria chegar ao topo sem desmaiar de exaustão Apenas saia da cidade o mais rápido possível Não há nada para ninguém Você deve ser outro peregrino a caminho de High Hrothgar Nenhuma outra razão para passar por aqui Bom, essa aqui eu acho que vai ter missão Vamos ver aqui Há algo que você possa me contar sobre AutoHrothgar? É assustador viver abaixo do mosteiro deles Às vezes juro que consigo ouvir barulhos estranhos rolando lá de cima Soa como trovão Mas nunca chove Caramba, eu vendi minhas batatas tudo lá Não era para ter vendido não, mano Ah, agora já era Eu tenho repolho É bom que esvazia um pouco também Tem um alho poró De boa Tranquilo Nice Bom, pelo que me parece A gente não vai ter missão aqui Na verdade tem uma missão em algum local aqui sim Que eu acho que é Aqui, ó Nessa ilha aqui Salão de Game Mode Vamos fazer o seguinte Vamos para o salão de Game Mode antes de subir A gente já sabemos que é por aqui agora Vamos lá para aquele salão E temos uma caverna também Para a gente poder explorar Falar nisso eu dou uma olhada aqui, ó Não olhei aqui atrás Bom, aqui me parece que não tem nada, né? Cara, o jogo está bonito, mano Esses servos Isso aqui é uma pedra para farmar? Olha só Minero de argila Vamos fazer o seguinte Vamos na ilha aqui Tem um túmulo ali, mano E aqui? Não tem nada, não? Aqui me parece que não tem nada Opa, opa O que caiu aqui? Ah, tem uns peixes aqui, hein? Ah, amiguinho, não adianta Vocês vão vazar Ah, eu falei o seguinte Vamos, vamos, vamos Isso, anda rápido Nice Pega a pele e a carne Volta aqui, miserável Bom, agora a gente vai para esse local Muito louco aqui É aqui mesmo Salão de Grimund Vamos lá, amigos Ó, vou ter que trocar algumas coisas com a NPC Porque eu estou pesadasco Bom, chegamos aqui Vou fazer o seguinte Já vamos trocar de uma vez É, tem que carregar mesmo Armas Cajado Ah, ela vai usar o cajado Não é possível Ó, Gleimor de Norte Antiga de gelo Tem esse machado aqui também, mano Vestuário A gente vai ter que achar um Um NPC Achar um NPC Achar um NPC que 19, 17 Um NPC Que compre Esses nossos itens Você lidera Eu vou seguir Nice Vamos lá Já fica de oi aqui Caramba, que lugar louco é esse aqui, mano Rato desgraçado Deixa eu ver uma coisa Screamtale Comer Não ganhei nada Anel de prata preciosa Vale 160 Que compensa Tomei envenenamento ainda E você? Tem alguma coisa? Não Opa, alguém foi pro saco aqui, ó Aventureiro Lendas perdidas Ó, mapa atualizado Mais missão Por isso que é importante Ler tudo, cara Lendas perdidas As Tausgas Ancião Arquivista De Wintermort A história de Sky Repede Não tá ok Eu não vou ler agora Porque você sabe Que vai demorar pra caramba Olha só Isso aí Não tem nem como, né Então é o seguinte Pega o tesouro Duas curas Nossa, eu tô sem cura, tá? É Vamos ter que pegar Bastante cura aí Eu vou ter que começar A farmar Epa O lugar louco é isso aqui, mano Cara, esse lugar aqui É cabuloso, amigo Mano, não tem como aqui não Eu vou morrer aqui, ó Não me lembro nada daqui, mano Você cai na água, eu acho É isso mesmo Você cai na água Caramba, tem Olha só Tem uma caverna ali Ou não, peraí Tem mesmo E em cima também, mano E agora? Tem inimigo aqui já Aranha Opa, peraí Vamos subir aqui a A energia Tamo precisando Caramba, o bicho Caramba, a Lady tá usando O cajado não É pra usar o cajado não Vai gastar o... Nossa, mano Vai gastar o negócio tudo Deixa eu ver se tem a poção aqui Tem, poção de... Ah, não É veneno congelante Isso mesmo A Lady virou a Meige, cara Opa, opa Calma aí Ah, vou fazer o seguinte Eita, lasqueira Vou fazer o seguinte Vamos ver o que tem Aqui embaixo Aqui tem dinheiro Vamos ver o que tem aqui Primeiro Gema insignificante Espada de Orc Quero não E essa espada aqui Gleimor Mais uma Gleimor Ah, vou me lascar aqui Sai daqui Desgraçada Nossa, mano NPC imbecil, cara Eita, eita, eita Esqueci da armadilha Caramba Caramba, apertei o botão Errado aqui Vamos lá Vaso nórdico Mano, essa armadilha aqui Mais uma aqui no chão Não, né Ó, águia Águia Peixe Cobra Caramba, mano E aí agora Águia Peixe Cobra Peixe Será que tá vivo Aquilo ali? Ó, o desgraçado Tá vivo Ó, machadão aqui Esse aqui dá 22, hein Ó, tem mais um lá Isso, vai pro saco aí Tá vindo Isso Isso Cara, não consigo pegar minhas flechas não, mano Nossa, mano Aqui vai ser complicado isso aqui, hein Opa, opa Nice Chima da alma inferior Mais poção Essa bola louca aqui Vaso nórdico Ok Mano, olha só aqui Peixe Nossa, mano O quebra-cabeça é muito doido aqui Olha aí É, amigo É, amigo Acho que é assim, ó Águia Peixe Cobra Peixe Nice Isso é louco Um tempão aqui, mano Parece ser pouca coisa, mas nem não Vou te salvar aqui Vamos lá, amigos Tá cheio de congumelo aqui Eu tenho que tá pegando eles tudo, tá Poder fazer Depois de farmar Alquimia Na outra Tá Eita, lasqueira Tem um bicho aqui Vem vir Ah, a Lidia tá forte Isso Caramba Machadada no coco Minhas flechas Ó, barra de ferro Ouro Flechas Parece que não tem mais Ok Ok Mais uma poção Tem um draught Aqui em cima Ainda, mano Desgraçado Tá aqui, mano Cara, vai invocar um lobo aqui embaixo E aí você me arrebenta Ele tá ali, ó Nossa, ela não sai daqui, mano Bom trabalho, bom trabalho Bom, temos uma chave aqui Chave do Lord Gameron E temos aqui Epitáfio de Gameron Lord Gameron Arquimago Wendley Lord Mago Guerreiro Do Rei Harald Do Rei Harald Magos Mantenha a eterna Vigília Sirva agora Em morte Como se vir Em vida Por esses selos Que nossas terras Preservam pelos três traidores E seus belos conflitos Entendi Foi nada, amigo Muita de boa Tem mais uma porta aqui Ó, aqui eu acho Que a gente vai sair aqui Depois E aí, Donasqueira Você tá dando mole aí, amigo Nice Ó, o rato aí, amigo Ó Maravilha Mais uma joia insignificante Bom, tem armadilha aqui? Não Ó Opa, opa, opa Isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, opa Vamos parquear aí Tem mais? Não Vamos pôr uma butina aqui Não Vinte e oito Taxas de armadura Trinta e cinco Não quero Nice Caramba Nossa, que eu me lasquei aqui, mano Cara, só Parece que são duas alavanca, hein Onde que tá a outra? Tá aqui Eita, caramba Peguei um arco sem querer aqui Cara, lá esperando a gente Ah, desgraçado Vai tomar flechada daqui Caramba Caramba, legal A flecha dele veio junto Você também, amigo Você tá achando que eu vou abrir aqui? Não vou abrir, não Ah, o miserável rapor fora, mano Apareça Apareça Maldito Isso Opa, opa Calma Nossa, mantém mais Nossa, mantém mais Caramba Caramba, que doideira Onde veio parar? Que doideira Onde veio parar? Cara, a Lidia vai cair nessa armadilha Aqui, mano Não, ela não caiu Veneno É, amiga Agora o bicho vai pegar aqui Lugar muito louco aqui Ah, aqui Aquela hora eu tava vendo Era daqui Acho que o bicho vai sair daquela tumba ali Amigo Ah, é quase certo Caramba, ele invocou Ah, não invocou não É Lidia Cadê 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 Ah, o bicho é feiticeiro louco, mano. Vai, Lobby, vai, Lobby. Aí sim, aí sim. Foi pro saco. Nice. Ó, amigo, fragmento de amulete de Galdor. Aumenta e ligou em 30 pontos. Bom, hein? Escritas seladas, ouro. Ó, um arquinho aqui, ó. Nossa, 52 flechas. E aqui a escrita selada, vamos ler. Seja aprisionado aqui, Ciades. Assassino traidor. Condenado por seus crimes contra o reino e o senhor. Seja o seu nome e seus feitos esquecidos para sempre. E o encantamento que você impunha seja selado para nosso poder. Ó. Caramba, mãe. Da hora, cara. Skyrim é top, mano. Pega a flecha aí, amigo. Isso aí, isso aí, hein? Nada na tumba. Cadê o tesouro? Concluímos mais uma masmorra. Ah, tá aqui. Maravilha. Ó. Tava sentindo falta a musiquinha. Falei, e o som do final da cripta? Aí, martelo de guerra. Esquim, 22. Ouro. Ah, esse problema é que a gente não consegue vender lá naquele lugar, mano. Essa gema aqui é importante. Depois, né? Ler palavras de filosofia. Ó, aumentou duas mãos. Aqui, ó. Top. Mais um escudo. O que é isso? Tá gripado, amiga? Estou à sua disposição. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Não, não, não. Meu, armas. Arco antigo e o arco nórdico. Esse aqui tem ponto de magia. Ok. Acho que ela chegou no limite também. Vamos continuar, então. Pega essas coisas aqui, ó. Pérola. É importante também. Vamos lá, vamos lá. Ó. Caramba, o coelho. O coelho foi junto, mano. O que é isso, amigo? Ó, saímos aqui do lado, cara. Que da hora. Nice. Aí sim, mano. Cara, aqui tá lotado, mano. Pega aqui que a gente vai farmar alquimia. Para Skyrim. Ah, que top, mano. Aí sim. Bom, então. É isso aí, galera. Esse aqui foi Elder Scroll. Dublado em português. Skyrim. E nossa aventura de hoje foi onde? Salão de Grimord. E o Salão de Grimord concluído. Estamos concluindo bastante coisa nessa área. Falta essa caverna aqui ainda. Depois a gente vai subir lá para os Barba Branca lá. Barba Cinzenta, né? E a gente vai para lá. Para a gente ver. O que será o nosso próximo destino, mano. E esse jogo aqui é enorme, mano. Tem muita coisa para se fazer. Ó, tem um negócio ali, mano. O que é aquilo ali? Uma caverna? Não, né? Não, né? Uma fogueira? Alguma coisa assim. Bom, então é isso aí, galera. A gente ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui! Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.